Máquista chapado Tchururu, 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 tchururu de Máquista chapado Nós outros todos são Máquista, só de vera, ui, de galante Nós que tanto tchau, tchau lá, o sal que nos encontra Na Macau tem tanta gente que já vem de tudo terra fora Com sua língua e tradição com que o português já mistura Quatro, cinco anos fora, que tudo já fica misturado E nós outros que capaz de assar com nossa língua cristã Cozinheiro fala só português, que tanto outro língua temperado Pelora nosso novo, vem, ouve logo, caixa o queijo na tchau Se o nosso traviado, nos asinha tchoma gente de cacai Se tem coluna torto, torto, coitado tchoma gente de bom pô Vos outro feio fala, vos tem cara de tchinchal ou cara de atai Vos de antiga, talantau, vos são a atrobada ou vos outro tchacai Baquista chapado Ela ora reva nos ouvidos com postura, tchoma nos cara de putau Se gente tchique, vossa corcunil, vos outro logo sufoca Vos tem cabeça, vantum, toma, misinha Assim vos outro na divanguia Se pé azedo, se cansado, vos melhor puxam a cadeira, senta Miso doce, chili, miso, se nós meter Na nossa chicha é um fã Tudo tenda de fruta, nunca falta Nos outros, se figo, bilão Na cozinha de magista, podi frita, podi bafa, tambem, podi kukus Nangkin sa peca, podi, vai visin'yo Sa kinta, savana, quanto chambulang Maquista chapado Maquista chapado Tchimze de lua, savala, vos outro Tem tchinho, zonco, monco Também sa tempo, nos outro vai comprar Nossa bolo, bate pau Se tu dora, tem gente, tchou, mavozotro De maquista chapado Se a voz outro, nunca feio Se a voz outro, tem uma cal na coração Maquista chapado Maquista chapado Maquista chapado Sem ouça, vou, sem os outros, tudo Maquista chapado Maquista chapado Maquista chapado